Oi pessoal, tudo bem? Na vitória de nós, no dia 1º, vai ser em 14 dias. Nessa ficha, nós vamos fazer a ficha 27 e 27A. Mas, para vocês saberem essa ficha, eu vou contar uma historinha aqui. Sabe como é o nome da historinha? Maria vai com as outras. Era uma vez uma ovelha chamada Maria. Onde as outras ovelhas iam, Maria ia também. As ovelhas iam para baixo, Maria ia para baixo. As ovelhas iam para cima, Maria ia para cima. Maria ia sempre com as outras. Um dia, todas as ovelhas foram para o Polo Sul. Maria foi também. Ai, que lugar frio, disse ela. As ovelhas pegaram uma gripe. Maria pegou gripe também. Maria ia sempre com as outras. Depois, todas as ovelhas foram para o deserto. Maria foi também. Ai, que lugar quente, disse ela. E as ovelhas tiveram isolação. Maria também teve insolação. Uf, puf, Maria ia sempre com as outras. Um dia, todas as ovelhas resolveram comer salada de giló. Maria, Maria se detestava de giló. Mas, como todas as outras comiam giló, Maria comeu giló também. Que horror! Foi quando, de repente, Maria pensou. Se eu não gosto de giló, por que eu tenho que comer salada de giló? Maria pensou e suspirou. Mas, continuou fazendo o que as outras faziam. Até que as ovelhas resolveram pular no alto do Corpo Avado para dentro da lagoa. Todas as ovelhas pularam. Pulava uma ovelha, não caía na lagoa. Caía nas pedras. Quebrava o pé e chorava. Pulava outra ovelha, não caía na lagoa. Caía na pedra e quebrava um pé. E assim, quarenta e duas ovelhas pularam, quebraram o pé e gritavam. Mé! Mé! Chegou a sua vez, Maria, de pular. E ela, requebrada, entrou em um restaurante e comeu uma feijoada. Agora, Mé! Maria vai pra onde? Caminha o seu pé. Então, a Maria costumava seguir todas elas, né? Tudo que elas faziam, a Maria seguia. De repente, quando elas estavam pulando lá e se machucando, o que a Maria fez? Correu, né? E entrou no restaurante pra comer feijoada. Olha só a moral da nossa história. De Maria vai com as outras. Essa história, após a leitura, o que vocês vão fazer? Na nossa ficha, vinte e sete, quem quiser que conte outra, hora da história. Então, eu já contei a historinha da Maria vai com as outras, certo? Nesse cenário aqui abaixo, você vai desenhar o personagem principal dessa história. Olha, como que você imagina a ovelha Maria vai com as outras? Aqui, tem um espaço pra você desenhar a Maria, tá? E nessa plaquinha, escreva o nome dela, usando o tipo de letra que você quiser. Então, nesse cenário, você vai desenhar o nosso personagem principal. E qual que é o nome da nossa historinha mesmo? Maria vai com as outras, né? Certo? Depois da ficha vinte e sete, nós vamos dar continuidade da historinha Maria vai com as outras. Nós vamos fazer a ficha vinte e sete A. Quem quiser, conte outra. Pinte a palavra em letra cursiva que é o nome da amiguinha de Maria. Então, a primeira amiguinha de Maria está aqui, está aqui o nome da Maricota. Você tem que observar em letra cursiva aonde está escrito Maricota e pintar com lápis de cor, lápis de cor clarinho, tá? Na segunda ovelha, o nome dela é Filomena. Observem a letra cursiva aqui, aonde está escrito Filomena. E pinte também com lápis de cor clara. Na doce, nós temos três letras desorganizadas. Nós temos a letra E, L e N. Você tem que descobrir o nome dessa ovelhinha. Para escrever ela, o nome dela, em cursiva, tá? Então, quero que vocês escrevam o nome da ovelhinha em cursiva. Ah, prova, mas eu não sei, eu não consigo. Tudo bem, pode ser também a trabação, então. Mas você tem que organizar as letrinhas e montar o nome dessa ovelha. Observem bem aí, tá? São três letras. E, L e N. Na número três. Agora, é com você. Escolha um nome bem caprichado para essa Maria. Eu quero que você dê um nome para essa Maria aqui. A nossa ovelhinha era Maria vai com as outras. E qual é o nome que você vai dar para essa ovelha? Usem a criatividade. Eu quero um nome bem legal para ela, tá? Beijos.